Neste sábado, no quadro Na Sua Casa, é o dia de histórias do Repórter Cidadão. Nós vamos conhecer mais da história do Seu Denar, muito conhecido, principalmente pelos produtores rurais da cidade, dos agricultores, pela sua história, principalmente no plantio direto que foi implantado no município através do Seu Denar e de um grupo de agricultores. A gente conta neste sábado no Repórter Cidadão e eu espero você.